Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo pra dizer que eu precinto o perigo e o caos. Ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente eu vou a mil lugares. E imaginação me dá forças pra voar. Mais uma pesquisa eleitoral, dessa vez comparando Lula com todos os outros candidatos. Quem é que se dá melhor num segundo turno contra o Lula? Lembrando, fazendo já o disclaimer aqui pra vocês, né? Que nas eleições de 2014, nas eleições de 2018, basicamente durante a última década em que a gente teve eleições com o PT na frente, as pesquisas sempre mostraram o PT vencendo no segundo turno, principalmente um ano antes da eleição. Então não é, não significa pra gente que já fica desesperado, né? Pô, acabou, tal, o Lula tá com muita vantagem, vai vencer. Isso na hora da campanha, na hora do vamos ver, principalmente com as denúncias de corrupção nas costas do Lula e as provas. Inclusive, vou fazer um vídeo em breve sobre as provas que existem contra o Lula e a mentira que ele conta de ter sido absolvido, de ter sido inocentado. Mas, de todo modo, eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, né, dos candidatos que se colocam, quem tem as melhores chances de vencer o Lula no segundo turno. E cada vez mais fica claro que o segundo turno das eleições do ano que vem vai ser Lula contra algum outro candidato. E a questão é saber qual candidato tem o maior potencial, a maior capacidade de vencer o Lula no segundo turno. Mas, claro, que antes de continuar, vocês vão fazer o quê? Vocês vão perder aquele... não, é muito ruim o que eu ia falar agora. Muito provavelmente o YouTube iria sinalizar como algo violento. Por isso, eu não vou falar o que eu iria falar antes. Eu vou falar que você só vai manusear um torno mecânico, né? Apenas isso que eu vou falar no botão de se inscrever aí no canal, no sininho, pra você receber as notificações. E lembrar também que o quê? Manual de debate político tá aí à venda, né? Nas melhores livrarias do país. Você já encontra, você já encontra na Amazon, você já encontra no Submarino, você já encontra em tudo quanto é a livraria na loja do MBL também. O link tá aí na descrição pra você que quiser adquirir na loja do MBL, já autografado por este que vos fala. Muito bem. Saiu pesquisa do Poder Data, né? Que eu gosto de acompanhar porque é um instituto que faz pesquisas frequentemente, então tem como você analisar as oscilações com mais precisão do que nos outros institutos. É o Instituto de Pesquisa do Poder 360. Muito bem. E o que o Poder Data mostra é o seguinte, né? O primeiro cenário, Lula contra Rodrigo Pacheco. Você teve recentemente um evento aí do PSD, que o Kassab reafirmou que quer lançar o Pacheco, que o Pacheco disse que o nome dele tá à disposição do país. Mas eu, pessoalmente, ainda duvido muito que ele seja candidato a presidente. Eu não vejo sentido nenhum no PSD do Kassab lançar a candidatura do Pacheco. Não acho que ele sequer seja candidato, né? Acho que o Kassab, na verdade, tem um excelente relacionamento com o Lula, com o PT. Foi ministro, né? Do governo petista. E o que ele quer fazer é negociar um apoio pro PT no segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida de que essa é a jogada do Kassab. Eleger, usar sua base ampla de prefeitos, de vereadores, de governadores, e filiar muitos deputados federais pra eleger ainda mais deputados federais pra ter uma das maiores bancadas na Câmara nas próximas eleições. E, assim, vendo a articulação do Kassab, eu não tenho dúvida de que ele vai ter uma das maiores bancadas na Câmara. E, no que depender dele, essa bancada vai ser base do Lula. Muito bem. Então, não vejo sentido nenhum na candidatura do Pacheco, mas é um partido relevante que tá dizendo que ele vai ser candidato. Então, os institutos de pesquisa consideram ele nas pesquisas. E com o Pacheco, o Lula tem 53% das intenções de voto contra 14%, né? Do Pacheco, um dos melhores cenários pro Lula é ir pro segundo turno com o Pacheco, que só tem 14% das intenções de voto, e o Lula com 53%. Muito bem. Contra Eduardo Leite, né? Contra Eduardo Leite, a situação do Lula piora um pouquinho, mas ele ainda tem uma vitória confortável. Aí ainda tem 50%, cravado 50% dos votos, contra 20% dos votos em relação ao Eduardo Leite. Com o Dória, a situação muda um pouquinho, mas pouca coisa. Lula passa de 50% pra 47%, e o Dória tem 24%, 4% a mais das intenções de voto do que o Eduardo Leite. Agora, uma observação interessante. Lula contra Bolsonaro. Lula contra Bolsonaro, o Bolsonaro é um dos candidatos, né? Em comparação com o Dória, com o Leite, com o Pacheco, que tem maior intenção de voto. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, Lula é um candidato que, contra o Bolsonaro, tem a maior porcentagem. A rejeição do Bolsonaro faz o Lula ganhar votos que ele não teria se ele disputar a eleição contra o Pacheco, contra o Leite, contra o Dória ou contra o Moro, que a gente vai ver logo em seguida. Ou seja, a rejeição do Bolsonaro gera um voto anti-Bolsonaro que fortalece o Lula e garante a ele uma vitória no segundo turno com 54% dos votos. Veja só, contra o Pacheco, o Lula tem 53%. Por quê? A maior parte não conhece o Pacheco e votaria no Lula por não conhecer o outro candidato. Agora, contra o Bolsonaro, né? Que todo mundo conhece, o Lula tem um ponto ainda mais do que contra o Pacheco, né? 54%. Tamanha é a rejeição do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu reviver a esquerda, não trazendo uma boa imagem pra esquerda, não trazendo, não porque por méritos da esquerda tem mostrado que dá resultado, tem mostrado que suas ideias estavam corretas e etc. Não. O Bolsonaro, basicamente, conseguiu reviver a esquerda, aumentando a sua própria rejeição, né? E fazendo com que o medo do Bolsonaro retornar ao poder fosse tão grande que gente que jamais votaria no Lula no PT, votasse no Lula no PT. Muito bem. E agora, vamos para o último cenário, que é o do Lula contra o Sérgio Moro. Esse é o cenário, o pior cenário pro Lula é ir pro segundo turno contra o Sérgio Moro. Ele tem 48% dos votos contra 31% do Moro. Ou seja, contra Bolsonaro, Lula tem uma vantagem de 23 pontos. Contra Moro, essa vantagem cai para 17 pontos. São seis pontos de diferença e o Moro ainda precisa ser conhecido por parcela significativa da população e expor o seu programa de governo. Acho que cada vez mais ele mostra interesse em falar sobre pautas econômicas, sobre pautas sociais, sobre serviços públicos, de educação, de saúde. E isso faz com que ele ganhe alcance, isso faz com que ele ganhe chances em eleitorado para vencer o Lula no segundo turno. Então, não tenho dúvidas, meus amigos. A eleição do ano que vem vai ser Lula contra alguém. E a maneira mais garantida que a gente tem de fazer o Lula vencer as eleições é colocar o Bolsonaro no segundo turno. Então você, meu colega direitista, meu colega liberal, meu colega conservador, que apesar de ser muito crítico ainda ao governo Bolsonaro, ainda vê no Bolsonaro uma única chance da gente não ter o retorno do Brasil para a ditadura da propina petista. Esqueça, quer jogar as eleições no colo do Lula é Bolsonaro no segundo turno. Não quer jogar no colo do Lula, quem tem as melhores chances é Sérgio Moro. Lembrando, aliás, é sempre bom ressaltar, porque às vezes as pessoas ficam muito empolgadas com candidaturas. Sérgio Moro não é salvador da pátria, como ninguém é salvador da pátria. Aliás, o Sérgio Moro sequer tem uma formação liberal ou conservadora, como apesar de boa parte do seu eleitorado ser liberal, ser mais conservador. O Sérgio Moro não tem uma formação ideológica específica. Agora tem escutado economistas, tem escutado especialistas para formar o seu programa de governo. Mas dois pontos que eu já vi das entrevistas, que eu pessoalmente já tenho divergência, que se for a voto, se for um projeto do governo Moro aqui na Câmara dos Deputados, eu já vou ter divergência. São dois pontos que eu já vi ele colocar. Um, são as cotas, o Sérgio Moro é a favor das cotas, do sistema de cotas como ele existe hoje. Ano que vem a gente vai discutir, acabam os prazos das cotas, a gente vai ter que discutir isso, e no ano eleitoral. E o outro ponto é a privatização da Petrobras. Ele dá dúvidas ali se é a favor, se é contra a privatização da Petrobras. Ele diz que isso precisa ser estudado. Na última entrevista que ele deu para a CNN, ele diz que isso precisa ser estudado. Eu não tenho dúvida nenhuma, que não precisa de estudo nenhum, que o histórico que nós já vivemos com a Petrobras já mostra que ela precisa sim ser vendida, mas mais do que isso, só vender não adianta, passar do monopólio público para o monopólio privado. Precisa abrir o mercado também, precisa descentralizar para diversos atores terem competição. Então, é sempre bom a gente ressaltar isso, que o Moro é a nossa chance de vencer o Lula no segundo turno, mas ainda assim nós temos discordâncias, nós temos críticas a serem feitas e a serem acompanhadas durante o governo Moro. Mas agora o que realmente interessa não são essas divergências, não são essas críticas, não são essas diferenças de visão de mundo, mas venceu o Bolsonaro e principalmente venceu o Lula no segundo turno.